Eita, eita, beleza garoto, tá aí mais uma grande final pra você, é o Proeza do Caboclo trazendo grandes emoções finais dos torneios de Bênus no estado do Amazonas, beleza garoto, dessa vez lá no alto, Manakiri, aquele abraço Manakiri, beleza garoto? Eita, 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 beleza garoto, tá aí? Eita, 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 beleza garoto, tá aí? Beleza garoto?